A última viagem foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz Aqui em Pinhalzinho é sempre assim gente, manda de viola o tempo todo E é um sossego esse lugar, é muito gostoso ficar aqui viu Aliás dá vontade, você só veio passear né João, acabou morando aqui É isso aí, agora eu estou residindo em Pinhalzinho E a gente está com umas promoções de chacra de primeira linha Um preço super especial São chacras a partir de mil metros quadrados Com energia elétrica, água encanada Topografia de primeira linha, pertinho do asfalto O pessoal que está estressado em São Paulo Pode vir para imobiliar a modelo e adquirir uma chacra com preço especial Uma pequena entrada dividida em três vezes E o saldo em 36 meses, sem juros, sem correção, sem mais nada É só ligar para imobiliar a modelo 011 40 18 4495 011 40 18 4495 Olha, além de você fazer uma belíssima chacra aqui em Pinharzinho Como diz o Tinoco Eu nem apresento o Tinoco, porque está dupla Tunique e o Tinoco Todo mundo já conhece, fez show pelo Brasil inteiro Faz parte da cultura brasileira já né Tinoco? Há muitos anos Há muitos anos, tocando E agora está com o Tinoco e o Tinoquinho né Dupla? Tinoco e o Tinoco viajando o Brasil todo Mas sempre lembrando, para você passar fim de semana, semana inteira com sua família É aqui em Pinharzinho Pinharzinho, aliás, hoje ele é secretário da cultura aqui em Pinharzinho A cultura está praticamente ficando quase que direto aqui em Pinharzinho O pessoal que vem aqui está sempre em contato com ele E quando o pessoal vier de segunda a sexta ou sábado, domingo A imobiliária modelo estiver fechada, ele pode vir aqui e vir direto no centro da cidade Que o Parque Hotel modelo está aqui, bem no centro de Pinharzinho E aqui a gente está atendendo a qualquer horário Todo tempo, vem tomar cafezinho aqui com eles, comer um bolinho de fubá que eu sei que tem também Tem, aqui tem de tudo Pinharzinho está a 98 km de São Paulo, está perto aqui de Serra Negra, de Socorro, Bragança Águas de Lindóia, também circuito das águas, tudo isso tem aqui, né? É isso aí, está pertinho E pode ficar aqui no hotel também Pode ficar aqui no hotel e estamos aguardando o pessoal aqui Telefone esse aí que está no seu vídeo 0 operadora 11 40 18 44 95 Quer montar sua chácara? Em Pinharzinho, é oportunidade, aproveita